Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é comprido um pouco abaixo do ombro, castanho escuro. Estou usando hoje um jaleco branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação na nossa aula do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar aqui minha apresentação para vocês e vamos iniciar agora a nossa aula de ciências do sétimo ano. Vamos lá! Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos de novo para a nossa aula. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui, tudo aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês e a gente fica muito feliz de tê-los aqui. E agora sim, vamos iniciar os nossos estudos. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre, eu sei que muita gente aí do outro lado já sabe sobre o que é a aula de hoje, porque eu sempre coloco o tema da nossa aula lá no primeiro slide. Então vamos lá! Nossa aula de hoje vai ser sobre moluscos e anelídeos. E vocês sabem quem são esses moluscos e anelídeos? Quem sabe pode contar aqui para mim no chat, que eu quero ver vocês participando da aula. Quem são os moluscos? Qual é o exemplo de molusco? Um exemplo de anelídeo que vocês conhecem? Então, tanto moluscos quanto anelídeos são dois grupos de animais invertebrados. Isso quer dizer que eles não apresentam coluna vertebral, como a gente já estudou em aulas anteriores. E os dois grupos que a gente vai estudar hoje tem representantes deles aí na tela para vocês. Então, os caramujos são representantes do grupo dos moluscos e as minhocas são representantes do grupo dos anelídeos. Mas não só tem esses dois animais, não. Tem muitos outros e a gente vai conhecê-los hoje. Então, só que antes da gente falar sobre as características dos anelídeos e dos moluscos, vamos lembrar, relembrar, na verdade, as características dos animais de uma forma geral. Primeira característica dos animais é que eles são eucariontes. Isso quer dizer que eles apresentam célula com núcleo. Todos os animais são desse jeito. Segunda característica é que os animais são pluricelulares. Essa palavrinha pluri, esse termo pluri, vem de muitos. Então, os animais apresentam muitas células e essas células se juntam, se organizam e formam o que a gente chama de tecidos verdadeiros. E a terceira característica é que os animais são heterótropos. Eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento dentro do seu corpo, no interior do seu corpo, através de algum processo interno. A gente precisa se alimentar de outros seres vivos. Então, isso, é que é ser heterótrofo. E, como a gente já sabe, existem dois grandes grupos de animais. Os animais que a gente chama de vertebrados, que são aqueles que apresentam coluna vertebral. E os animais que a gente chama de invertebrados, que são aqueles que não têm coluna vertebral. E, por enquanto, a gente está vendo aqui nas nossas aulas somente os animais que são invertebrados. Depois, a gente vai começar a estudar os vertebrados. Vamos começar com os moluscos. Essa palavrinha aí do grupo, né? Esse nome do grupo, moluscos, vem de uma característica que eles têm, que eles são animais que apresentam corpo mole. Então, molusco vem disso, né? Apresentam corpo mole. E alguns desses moluscos podem apresentar concha, outros não. Outros não têm concha, como a gente vai ver mais adiante. Uma segunda característica desses animais é que eles podem ser encontrados tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre. Mas os que são do ambiente terrestre, geralmente, eles estão perto ali do ambiente aquático. Além disso, eles apresentam um sistema digestório completo. O que quer dizer isso? Na aula anterior, a gente já falou sobre isso. Os animais que apresentam um sistema digestório completo, quer dizer que eles têm um tubo digestório que começa na boca e termina no ânus. Então, esse tubo tem a boca, tem as outras estruturas, tem o estômago, tem o intestino, até ser eliminado esses restos pelo ânus. Então, os moluscos, eles têm esse tubo digestório completo. Além disso, eles têm sistema circulatório aberto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sangue, né? Ou então essa hemolinfa aí que circula no corpo do animal, ela vai e ela não volta, né? É diferente da gente. A gente tem um sistema circulatório fechado. Todo sangue que sai do coração, que é bombeado pelo coração, depois ele retorna pro coração. Então, isso porque a gente não perde esse sangue no meio do caminho. Ele fica aqui no nosso corpo e volta pra ele pra ser bombeado de novo. No caso dos moluscos, não. Ele não tem essa estrutura que faz com que o sangue vai e depois retorne. É um sistema circulatório aberto. Então, o sangue, né? Ou esse outro fluido que circula no corpo deles, ele é perdido depois. Então, o tempo todo ele tá se renovando. E, além disso, os moluscos apresentam simetria bilateral. O que é isso? Quer dizer que se eu cortar um molusco no meio, eu sempre vou ter dois lados iguais. Tudo que tem de um lado do molusco vai ter do outro lado desse molusco. E como é que esses moluscos respiram? Eles podem respirar pelas brânquias, eles podem ter estruturas que são brânquias, parecidas com aquelas dos peixes, que conseguem captar esse oxigênio do ambiente. Alguns deles podem ter uma estrutura pulmonar, né? Parecida com o pulmão. Então, nesse caso, eles fazem essa respiração pulmonar. Ou ainda, existem moluscos que respiram pela própria pele. Como eles têm uma pele fina, eles conseguem fazer isso, respirar pela própria pele. Realizar essas trocas gasosas através da própria pele. E como é a estrutura desse molusco? Molusco é formado basicamente por três coisas. Cabeça, a massa visceral, que pode estar protegida dentro de uma concha ou não. E um pé musculoso, um pé forte, que vai fazer com que ele se locomova. Então, essa é a estrutura interna desses animais. E esses animais, esses moluscos, estão divididos em três grupos. O grupo dos gastrópodes. Gastro vem de massa visceral. Então, os gastrópodes têm uma massa visceral bem desenvolvida, esses órgãos internos deles bem desenvolvidos. E um pé musculoso bem forte, que ajuda eles a se locomover. E os representantes do grupo dos gastrópodes são o caramujo, o caracol e a lesma. A gente tem os moluscos que a gente chama de bivalves. O nome bivalve quer dizer que ele tem uma concha com duas valvas, com dois lados. É o caso da ostra, do sururu, o chumbinho, a lambreta que a gente come. Todos esses são moluscos bivalves, eles apresentam uma concha, eles vivem ali dentro da concha. E essa concha, ela tem dois lados, que se abre assim, nessa direção. E a gente tem os moluscos que a gente chama de cefalópodes. Esse nome vem da... Céfalo vem de cabeça. Então, os cefalópodes, eles têm uma cabeça bem desenvolvida, né? A gente consegue visualizar bem, né? Reconhecer bem esse grupo, porque eles têm uma cabeça bem desenvolvida, com os tentáculos, com os pés ali. E os representantes do grupo dos cefalópodes são Lula, o polvo e a sépia. E como é que esses moluscos se reproduzem? Esses moluscos se reproduzem de forma exclusivamente sexuada. Isso quer dizer que envolve a participação de gametas. Gameta masculino e gameta feminino. Geralmente, esses moluscos, eles apresentam sexos separados. Eles são dióicos, na maioria dos casos. Isso quer dizer que tem um animal que só tem estrutura reprodutiva masculina e tem outro animal que só tem estrutura reprodutiva feminina. Mas isso também pode variar. Tem alguns representantes do grupo dos moluscos que são hermafroditas. Que o mesmo animal tem as duas estruturas reprodutivas ali dentro dele. A fecundação, na maioria dos casos, é interna. Ou seja, o macho vai depositar o espermatozoide dentro da fêmea. Mas tem alguns casos que fazem reprodução externa. Eles liberam esses espermatozoides. Ou então, um saquinho ali cheio de espermatozoide. Para que a fêmea vá lá e pegue esses espermatozoides. Introduza na cloaca dela. Que é a abertura por onde ocorre reprodução. E também por onde eles eliminam as excretas. Mas a maioria dos casos é o macho que deposita o espermatozoide dentro da fêmea. E, além disso, esses moluscos podem apresentar um desenvolvimento que a gente chama de direto ou indireto. O que quer dizer isso? No caso do desenvolvimento indireto, aquele animal passa por uma fase de lava antes de ele chegar na fase adulta. No caso do desenvolvimento direto, o animalzinho já nasce pronto como ele já vai ser a vida inteira. Da mesma forma que ele nasce, ele vai ser quando ele for adulto. Então, varia de acordo com o animal que a gente está falando. E tem uma curiosidade sobre esse grupo. Tem um animal que é um molusco. O nome dele é náutilos. É esse que está aparecendo aí pra vocês. O náutilos, ele está no grupo dos cefalópodes. Aí vocês podem dizer, nossa, Pró, mas o cefalópode tem uma cabeça bem desenvolvida. E eu não estou vendo a cabeça desse bicho. Mas é porque ela está aqui dentro da concha. Às vezes ele tira essa cabeça e a gente vê que é uma estrutura bem desenvolvida. E qual é a curiosidade sobre esse náutilos? O náutilos é o que a gente chama de fóssil vivo. Por quê? Porque desde que ele foi observado pela primeira vez, há muitos anos atrás, até hoje, ele não mudou muito a sua estrutura. Ele é muito parecido com o que ele sempre foi. Então, por isso que ele é considerado um fóssil vivo. E ele é um animal que não é tão fácil assim da gente ver. Inclusive, durante muito tempo, acreditava-se que ele tinha sido extinto. Mas tem alguns pesquisadores que conseguiram observar ele ocorrendo em alguns mares por aí. Agora, uma outra curiosidade sobre esse grupo. Como é que a gente diferencia polvo de lula? É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E tem algumas características aí que a gente pode utilizar para diferenciar esses dois animais. Por exemplo, o polvo, ele tem uma cabeça mais arredondada. Que é esse caso daqui. Ele tem uma cabeça mais arredondada. Já a lula, ela tem uma cabeça mais alongada. E pode ter essa estrutura em forma de seta aqui em cima. Então, essa já é uma primeira característica que faz com que a gente diferencie esses dois grupos de animais. Segunda característica, que essa é muito marcante. O polvo, ele tem oito braços e não tem tentáculos. Então, ele tem esses oito bracinhos aqui. Já a lula, ela tem dez braços. Sendo que um par desses são tentáculos. É esse que está aqui, estão vendo? Esse daqui é o tentáculo dela. Então, ela tem oito braços verdadeiros e mais um par de tentáculos. Então, essa é uma segunda característica. Além disso, a lula, ela apresenta um sistema de jato e propulsão. O que é isso? É uma característica dela. Ela tem um sifão. Sabe aqueles esnóquios que os mergulhadores usam? Aquela estruturazinha. Muitas vezes, os mergulhadores estão lá com aquele óculos de mergulho. E mais um equipamento que eles botam na boca e sai aqui um tubinho. Aquilo dali é um sifão. É o esnóquio, aquele equipamento. E ele foi inspirado na estrutura que as lulas têm, que é um sifão que faz com que ela pegue a água e use essa pressão da água para ela poder se locomover mais rápido. É que nem aquele lava-jato, aquela mangueira do lava-jato, que é bem forte. A água sai bem forte. Então, do mesmo jeito, a lula faz. Quando essa água sai forte, ela pega a água do ambiente e faz com que a pressão que está tão grande ali dentro dela, ela libera essa água com tanta pressão que essa pressão faz com que ela se locomova de forma mais rápida. Então, isso é a característica da lula. O povo não tem esse sifão com esse sistema de jato e propulsão. E a terceira característica desses animais é que a lula, ela apresenta uma concha interna, a gente não consegue ver assim externamente. Mas quando o animal morre, a gente vê que ela tem uma concha, muitas vezes em forma de pena. Já o povo, ele não tem nenhuma concha, nem interna, nem externa. Então, essas são as características básicas para a gente conseguir diferenciar esses dois animais que estão aí no grupo dos cefalópodes. Agora, a gente vai para um resumo bem divertido aí nesse vídeo. Então, prestem atenção do outro lado. Vamos, gente! Vamos! Vocês conseguem? Xiii! Acho que isso vai demorar. Bom, enquanto isso, eu vou explicando para vocês outro grupo de invertebrados. Os moluscos, vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema. Eu vou explicar para vocês. Os moluscos são muito diferentes entre eles, mas também têm muitas coisas em comum. Tem um corpo mole e às vezes está protegido por uma concha e outras vezes não. Os moluscos são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Os moluscos são classificados em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que se movem graças a um pé musculoso. Vocês sabiam que os olhos deles ficam nos tentáculos? Neste grupo estão os caracóis. Os bivalves têm uma concha que pode fechar muito forte para se protegerem dos predadores. Vivem no mar e normalmente estão presos nas rochas ou na areia. Os mestilhões estão dentro do grupo dos bivalves. Os cefalópodes não têm concha e têm tentáculos compridos. Só podemos vê-los na água. As lulas estão no grupo dos cefalópodes. A maioria dos moluscos, como por exemplo as lulas, vivem e se movem nadando. Porém, tem alguns moluscos, como as lapas, que vivem grudados nas rochas. Tem também os navalhas, que vivem enterrados na areia. Vocês sabiam que tem lulas que podem chegar a medir até 14 metros? Como um prédio de cinco andares. Impressionante! Ué, isso continua igual. Acho que esta corrida de caracóis não foi uma boa ideia. Bom, eu vou tentar torcer com mais entusiasmo. Até mais, amigos! Vamos! Vocês conseguem! Mais rápido! Mais rápido! Olê! Aí a gente viu algumas das características desses animais de forma resumida. E só a nível de curiosidade. Antigamente existiam lulas, que são chamadas de lulas gigantes. Elas eram muito grandes. Inclusive, elas conseguiam, elas entravam em luta, em briga com os tubarões. Então, essas lulas existiram, há muito tempo atrás. E tem um exemplar dela lá no Museu dos Estados Unidos, que é o Museu Smithsonian. Então, depois vocês podem pesquisar aí na internet para ver como era essa lula gigante. Agora, a gente vai falar sobre os anelídeos, né? Que é o segundo grupo de animais que a gente vai falar aqui hoje, na aula de hoje. Então, os anelídeos, eles têm esse nome porque eles apresentam um corpo segmentado em forma de anéis. Se a gente olha para uma minhoca, a gente consegue visualizar essa característica bem. Ela tem ali, ó, as divisõezinhas, as linhazinhas dividindo o corpo dela. Que são os anéis que a gente chama. Esses animais também têm um corpo alongado e cilíndrico. E eles podem estar tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre. Eles apresentam também sistema digestório completo, com tubo digestório que vai dar boca até o ânus. Eles apresentam um sistema nervoso que a gente chama de ganglionar. Ganglionar, ele tem gânglios, que é como se fossem pequenos nódulos cheios de estrutura nervosa, né? De células nervosas, para que eles percebam o ambiente. Eles têm um sistema circulatório fechado, diferente do grupo anterior que a gente viu. Os molucos apresentam sistema circulatório aberto. Já que nos anelídeos a gente tem um sistema circulatório fechado, que é parecido com o nosso, que o sangue, né? Ou essa hemolinfa, esse outro fluido que ela pode ter. Ele circula ali, ele vai e retorna. E, além disso, ele também tem simetria bilateral, assim como os molucos também tinham. Se a gente cortar ele no meio, tudo que tem de um lado vai aparecer também do outro. E eles realizam a respiração exclusivamente de forma cutânea. O que é isso? Através da própria pele. Eles apresentam a pele fininha, e essa pele fininha permite com que eles façam essa troca gasosa com o ambiente. Através da própria pele, sem ter uma outra estrutura que faça isso, como a gente tem os pulmões. E esses anelídeos também estão subdivididos em três grupos, né? Que são os aquetas ou irudinhos, as oligoquetas e as poliquetas. Com base em que o animal recebe esse nome nesse grupo. É baseado em uma característica deles, que é apresentar cerdas. É como se fossem pelinhos. Tem alguns anelídeos que apresentam cerdas, muitas cerdas. Tem outros que apresentam poucas cerdas. E tem anelídeos que não apresentam cerdas. Então, de acordo com essa característica, eles recebem um nome diferente. Os anelídeos que estão no grupo dos aquetas ou irudinhos, eles não apresentam cerdas. É o caso das sanguessugas. Já aqueles que estão no grupo das oligoquetas, quer dizer que eles têm poucas cerdas no corpo. É o caso das minhocas. Aí vocês podem dizer, poxa, mas eu nunca vi uma minhoca com pelo. É porque eles são muito pequenininhos. Se botar uma lupa, a gente consegue ver. Ele tem poucas cerdas, mas tem. Já o caso das poliquetas, o próprio nome já está dizendo. Poli vem de muitos. Então, as poliquetas, elas têm muitas cerdas pelo corpo. É o caso dessa daqui. Várias cerdas, elas são bem visíveis aqui. E essas poliquetas, elas estão no ambiente marinho. E como ocorre a reprodução desses animais? A reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Isso quer dizer que ela pode envolver a participação de gametas. Nesse caso, ela vai ser sexuada. Ou ela não precisa envolver a participação desses gametas. Nesse caso, ela vai ser assexuada. Os organismos do grupo dos anelídeos, eles podem apresentar o sexo separado. Ter um organismo que é só macho, outro que é só fêmea. Ou eles podem ser hermafroditas, apresentar os dois sexos. A fecundação pode ser tanto interna quanto externa. Se ela for externa, o anelídeo vai liberar uma estrutura que a gente chama de espermateca. Que está cheia de espermatozoides. A fêmea vai chegar lá e vai pegar essa bolsinha de espermatozoides e introduzindo a cloaca. E o desenvolvimento deles pode ser direto, sem fase larval. Ou pode ser indireto, passando por uma fase larval antes dele ser adulto. Aqui nesse esquema que eu coloquei pra vocês, está mostrando o seguinte. Aqui tem uma minhoca e aqui outra minhoca. Nesse caso, essas duas minhocas são hermafroditas. As duas têm estrutura reprodutiva masculina e feminina. E essa minhoca aqui está colocando os espermatozoides nessa outra. E essa outra também está colocando os espermatozoides nessa daqui. Então elas estão trocando espermatozoides aí. E no final das contas, as duas vão gerar filhotinhos aí. Vão gerar ovinhos que vão dar origem a novas minhocas. E uma curiosidade que eu trouxe pra vocês. As sanguessugas que estão lá no grupo das aquetas ou dos irudinhos. Elas podem ser utilizadas no tratamento de algumas doenças. Como assim, pró? Antigamente tinha uma técnica milenar que ela achava que se você colocar... Até hoje algumas pessoas utilizam dessa técnica. Que acham que essas sanguessugas, elas filtram o nosso sangue. E podem dar algum benefício ali pro nosso corpo. Retirar toxinas. Tem algumas pessoas que acreditam nisso. E na medicina mesmo, pessoas que têm uma doença que é chamada de trombose. Que é quando o sangue coagula, forma ali trombos, coágulos. E pode inclusive levar à morte. É uma doença muito séria. Quem tem essa condição, o médico pode indicar que ela faça tratamento com sanguessuga. Porque a sanguessuga, ela consegue emitir ali no nosso sangue. Quando ela morde a gente, ela coloca no nosso sangue uma substância que é anticoagulante. Isso vai fazer com que aqueles trombos que estão formados ali no sangue daquela pessoa, né? Aqueles coágulos de sangue, eles se disfarçam. Ou então eles não se formem mais. Então tem sim tratamento realizado com sanguessuga. Mas calma gente, não é assim. Você sabe que alguém tem trombose, vai lá, pega um sanguessuga e bota na pessoa. Não, não é desse jeito. O médico é que vai receitar, né? Como é que tem que ser feito esse tratamento. E vai indicar o local mais adequado também pra fazer. E agora a gente vai ver mais um resumo sobre esse assunto. Presta atenção aí do outro lado. Ai! Ei! Tudo bem, amigos? Estou arrumando o jardim da minha casa. Vai ficar lindo! Mas... O que é isso? Olha! É uma minhoca! Que legal! Olá, amiga! Cumprimente, não seja tímida! Bom, isso me fez lembrar que eu tenho que explicar este grupo de invertebrados pra vocês. É o grupo dos anelídeos. Os anelídeos são animais de corpo alongado e mole. Têm a pele úmida e respiram através dela. Que interessante, né? E como você pode ver, eles não têm patas. Por isso se movem arrastando o corpo, graças aos seus músculos e a uns espinhos minúsculos, que se chamam cerdas, que eles vão apoiando quando se mexem. Os anelídeos podem ser terrestres, como as minhocas, ou aquáticos, como as sanguessugas. Muito cuidado com elas! Vocês querem saber uma curiosidade sobre as minhocas? Vocês sabiam que elas são super importantes para a saúde do solo? Através dos túneis que elas escavam, elas oxigenam a terra e transportam nutrientes e minerais por onde passam. Quanto vocês acham que mede a minhoca mais comprida que já encontraram? Um metro? Dois? Cinco? Nananina não! A minhoca mais comprida que já encontraram media 55 metros, maior que uma piscina olímpica. Você mede um pouquinho menos. Vou deixar você tranquila aqui para você crescer. Bom, amigos, eu vou continuar arrumando o meu jardim. Tchau! Então, gente, a gente conseguiu ver aí de forma resumida as características desse grupo, como a gente já conversou antes e trouxe aí essa curiosidade, né? Dessa minhoca gigante. Já pensou você estar aí na sua casa e de repente encontrar uma minhoca 10? Dá um pouquinho de medo, né? Então, vamos lá! Agora sim, a gente vai para a nossa atividade, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam indo ao outro lado. Vocês podem acessar essa atividade apontando a câmera do celular aí nesse QR Code ou então clicando no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que vai funcionar essa atividade. Vou clicar aqui. Então, gente, aqui, quando vocês clicarem, quando vocês apontarem a câmera, vai aparecer essa tela. Vocês podem colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui. Vou clicar em começar. Aí aqui vai aparecer, de um lado, a foto dos animais. Do outro lado, o grupo no qual ele está. Então, lembrando, hoje a gente estudou anelídeos e moluscos. Então, tem três aqui que são do grupo dos anelídeos e três são do grupo dos moluscos. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar essas duas colunas. Por exemplo, eu acho que esse bicho aqui, que é a sanguessuga, ele está no grupo dos cefalópodes. Vamos lá! Eu acho que esse bicho aqui, que é a poliqueta, está no grupo dos gastrópodes. Estou vendo aqui a ostra agora. Eu acho que a ostra é um irudínio. Esse daqui é o polvo. Eu acho que ele é um bivalve. E aqui tem um caramujo e tem uma minhoca. Eu acho que a minhoca é uma poliqueta e acho que o caramujo é uma oligoqueta. Vamos lá! Feito isso, a gente pode clicar aqui em Enviar Resposta. Ó, errei tudo, gente! Imagine! Mas eu sei que vocês aí do outro lado vão conseguir acertar tudo. E eu espero vocês aí jogando. Eu quero ver esse ranking como é que vai ficar. Quem é que vai estar em primeiro aí nesse jogo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que vocês se divirtam aí enquanto estiverem fazendo a atividade. Por hoje a gente vai ficar por aqui, né? Eu e você. Mas vocês vão continuar aí com os professores de vocês, na escola de vocês, com os colegas de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas. Se cuidem. Eu vou estar aqui morrendo saudade de vocês. Mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado na próxima aula. Então, na próxima aula a gente se encontra de novo. Tchau, tchau, gente! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.